Caros paroquianos, familiares e amigos, estamos a terminar o mais do ano. 2023 está a terminar. Para muitos de vós, este ano foi um ano muito bom, de felicidade, de mudança, de muitas alegrias. Para outros, poderá ter sido um ano difícil, de luta, de perdas, mas olhando para trás, é o momento de agradecer a Deus por termos chegado até aqui, por mais este ano. É verdade que 2023 está marcado pelo início de guerras. O nosso mundo está em guerra. É a guerra na Ucrânia e a Rússia, é a guerra no Médio Oriente, Israel e a Palestina. São tantas guerras. Dor, sofrimento, perdas para muita gente. E todas essas perdas que acontecem nesses lugares, atingem-nos na mão. É preciso rezar, rezar pela paz, rezar para que o coração daqueles que estão à frente destas guerras, sejam capazes de se encher de amor, de perdão e de olhar à humanidade de forma diferente. Não é com a guerra que chegamos à paz. É no diálogo, é no amor, é no estandeir a mão. Vamos iniciar o novo ano. 2024 está a chegar. Que este 2024 seja, de facto, um tempo de paz e de esperança. Claro que coisas boas e menos boas irão acontecer. Mas lembremos sempre que não estamos sós. Deus está convosco. Ele nos ama. Ele enviou-se o Filho ao mundo para mostrar que Ele está connosco. Tenham muita fé. Tenham esperança. Acreditem que Ele vai caminhar convosco. Porque não estamos sós. Quando nos sentimos em baixo, rezem-nos, oremos ao Pai, para que Ele fortaleça este nosso coração. E não possamos desistir de viver. A vida é bela. Deus nos criou tantas coisas. A nós e tudo o que está à nossa volta. Vamos aproveitar. Aproveitar pensando sempre no próximo. Não só apenas em nós. Mas daqueles que estão a nosso lado. Em especial, aqueles que mais sofrem. Aqueles que são os refugiados. Aqueles que são os que se afastam, os pobres. Aqueles que são os marginalizados. Aqueles que são os nossos coentos. Aqueles que se sentem sós em casa. É preciso olhar para eles. Levar ao coração deles, Jesus que nasceu. Levar ao coração de todos eles a esperança. E tudo isso só será possível se nos dermos as mãos. Se formos em frente, em conjunto. E lutarmos por esse bem maior. Que Deus envia sobre vós as suas bênçãos. Que seja, de facto, um ano muito bom para todos. Obrigado a todos aqueles que ao longo deste ano me ajudaram. Aqueles que me acompanharam pela Eucaristia, pelas redes sociais. Aqueles que ajudaram a viver os momentos felizes, mas também os menos felizes. Conto com todos vós para este novo ano. Vamos caminhar juntos, de mãos dadas. Tentar fazer do mundo, um mundo melhor. Um santo e feliz ano.